Pois é, gente, o mês de fevereiro segue com um cenário atípico com o aumento de volume de chuvas na região. Apesar do verão, a quantidade de chuva nesse período é bem diferente da tradicional. E a partir de quinta-feira, há previsão então de tempestades para Três Lagoas e toda a região leste do estado. Só nas primeiras duas semanas de fevereiro já choveu mais de 185 milímetros em Três Lagoas. O volume já superou o que era previsto para todo mês. E os Três Lagoenses devem se preparar, porque a previsão para essa semana é de mais chuva. Clima típico do verão, quente e chuvoso. Só que a quantidade de chuva no período tem gerado um cenário bem diferente dos anos anteriores. Apesar de alguns transtornos pelos bairros, a chuva espantou o tradicional calorão. E muitos Três Lagoenses dizem que estão gostando do clima. Não deixa chover, né? Chuva é bom. Chuva é fartura. Chuva é sinal de fartura. Não pode reclamar, não. E a previsão para a semana é de mais chuva. Está tudo certo? Graças a Deus está bom. Tem que agradecer muito a Deus por isso. A Joelina tem gostado dessas chuvas. Isso porque na casa dela as plantas estão todas floridas e verdinhas. Ai, está bom. Minhas plantas estão lindas. A camareira até comenta que essas chuvas causam problemas em alguns bairros não pavimentados. Ela mesmo não reclama de chegar em casa toda ensopada, pois na contrapartida, alega que as temperaturas estão altas em alguns dias. Mas como está calor, né? A chuva vem com o calor junto. Então não está vindo aquela chuva com frio. Quando vem chuva com frio é horrível. Mas eu venho de bicicleta, de bike, debaixo de chuva, à tarde. Está tudo certo. Tudo certo, porque eu chego lá e minhas plantas estão sorrindo para mim. Então, tudo florido, tudo dando fruto. Então, e eu tenho certeza que isso não é só para mim. Está geral em abundância de alimentos, né? Então, está ruim para umas coisas, eu sei que nem tudo que vem é benéfico para todo mundo. Mas eu tenho certeza que esse ano aqui a gente vai ter umas bênçãos em alimento. Mas quem não está gostando mesmo dessa chuvarada são os motociclistas. É sol de manhã, chuva à tarde. O Matheus está há poucos dias em Três Lagoas. Ele chegou da Bahia e para ele já deu essa chuva. Já deu, já deu já. Não aguento mais chuva aqui em Três Lagoas, não. E aqui eu vim de um lugar onde chovia pouco, que é da Bahia. E aqui isso é terrível. Chuva todo dia. Aí eu trabalho, é quando vai para casa tomar chuva direto. Muito ruim. E de acordo com a previsão do tempo para esta semana, inclusive com o feriado de carnaval, tem mais chuva prevista para a nossa cidade. Inclusive com risco para tempestade. Conforme o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec-MS, o acumulado de chuvas pode chegar a 50 milímetros em 24 horas. As instabilidades acontecem porque há previsão de uma frente fria que avança em direção ao Mato Grosso do Sul na quinta-feira. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus de mínimas. E as máximas podem chegar aos 35 graus, principalmente em grande parte da costa leste de Mato Grosso do Sul. Essas chuvas se devem à convergência do Atlântico Sul, como explica o meteorologista Natálio Abrão. O mês de janeiro teve muita chuva em Mato Grosso do Sul. Tivemos em torno de 55% de chuvas acima da média histórica praticamente em todos os municípios do estado. A zona de convergência do Atlântico Sul é o próximo evento que deve se fortalecer, trazendo mais chuvas nos próximos 10 dias. Às regiões norte, nordeste, leste e central do estado, essas pancadas de chuvas podem ser até mais fortes, trazendo grandes volumes e com possibilidade de enchentes, principalmente na sexta-feira, na região central, entre Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, e também entre Três Lagoas, Iviema e Angélica.